Daqui a um ano, o sinal digital vai ser a única opção para alguns gaúchos assistirem aos canais abertos de televisão. Hoje, veja como os condomínios devem se preparar para essa mudança. No apartamento da Gislaine, em Porto Alegre, já tem TV digital. A imagem é muito melhor, sem fantasmas, a qualidade não tem compração. Seja em um grande condomínio ou em prédios menores com poucos apartamentos, é possível sim ter TV aberta com sinal digital para todos os moradores. A melhor maneira de receber bem esse sinal é instalar no topo do prédio uma antena coletiva para UHF, como essa aqui. O Flávio, que é técnico e conhece tudo da instalação de antenas de TV, explica que em prédios com muitos apartamentos, o ideal é investir em uma central para a distribuição dos canais. Em prédios menores, onde esse sistema se torna muito caro, o síndico pode optar por colocar apenas a antena coletiva. E aí o morador vai precisar de um conversor, se a TV dele for de tubo ou de plasma, dessas mais antigas, fabricadas antes de 2012. Se o aparelho for HD, basta ligar o cabo com o sinal fornecido pela antena coletiva, direto na TV. Essa é a conversa que a gente tem que ter com o síndico, explicar para ele o que é melhor, o que vai ser mais viável, de acordo com a situação, inclusive com a qualidade de captação que vai ter no local. Em vários prédios ainda existe aquela velha antena coletiva usada para sintonizar os canais analógicos em VHF. Mas dentro de um ano, ela não vai mais poder ser usada. Isso porque o sinal analógico vai começar a ser desligado a partir de 31 de janeiro de 2018. Para saber se você ainda recebe o sinal analógico, fique de olho na sua TV. A partir da próxima terça-feira, vai começar a aparecer no canto da tela esse Azinho. Se ele aparecer para você, eu aviso de que você tem um ano para adaptar a TV e receber o sinal digital.